Armando, você está aí? Oh, finalmente! Pensei que o teu caso fosse tão grave que o médico tinha resolvido te internar. Meu querido, você é péssimo em adivinhações. Minha saúde está melhor do que nunca. Na verdade, eu estou me sentindo uma mulher completa. Como eu nunca me senti antes. É, realmente você está com uma cara ótima. Eu nunca te vi tão linda, tão radiante. O que foi que aconteceu, Marta? Já sei, não tem pedras na vesícula, é isso? Não seja tão prosaica, meu querido. Bom, na verdade, realmente, eu não tenho pedras em lugar nenhum no meu organismo, nem no lugar do meu coração, como tantos imaginam. O motivo da minha alegria é outro, bem mais interessante. Como você mesmo disse, Marta, eu não sou bom em charadas. Então me diz logo, o que aconteceu? Não, não. Não posso dizer nada. Mas eu posso te adiantar uma coisa. Eu acho que ultimamente Deus resolveu me dar vários presentes. Eu devo merecer, não devo? Belos presentes. Te botaram pra fora de casa, ameaçaram te internar num hospício. Se não fosse papai aqui, você estava sem comer até agora. Ai, Armando, não leva tudo tão ao pé da letra assim. Você já ouviu dizer que Deus escreve certo por linhas tortas? Então, é isso, meu querido. Quando ele fecha uma porta, abre uma janela. É isso. Eu vou descansar agora. Estou exausta. It's amazing how you can speak right to my heart Without saying a word You can light up the door Não faz isso. Não faz isso comigo. Eu não fiz nada de mais, Lucinha. Tá bom, eu só me empolguei um pouco. Desculpa. Você tá com raiva de mim? Não. Mas tá chateado comigo. Juro que não. Sou muito caipira pra você, né? Não fala besteira, Lucinha. Eu te amo, eu te adoro. Sou apaixonado por você e faço o que você quiser. Eu é que só tinha que deixar de ser burro e parar de te magoar. Não perdoe, tá? André. Você é a pessoa mais bonita que eu conheci em toda a minha vida. Renato, se prepara porque O que eu vou te contar é muito chocante. É, meio sinistro. Muito sinistro. É. Você vai achar totalmente esquisito. Pô, fala logo. Chega de onda, Zeca. Bom, é. Pra começar, O meu pai não era o Beto E a minha mãe não era a Lívia. Eu fui trocado na maternidade. Eu fiquei no lugar do filho dela. No lugar do filho verdadeiro da Lívia e do Beto. O meu pai, ele é um vampiro. Ele é um vampiro totalmente poderoso. Chamado Boris. Hã? No meu aniversário de 13 anos, Eu... Eu me transformei num vampiro. Não é verdade, Gui? Pô, agora que eu saquei, Vocês estão zoando com a minha cara, né? Pô, Zeca, me deixou cheio de curiosidade E me vem com uma besteira dessa, vampiro. Essa podia ser. Renato, eu não tô brincando. Para com isso. Não é brincadeira coisa nenhuma. Eu sou um vampiro, tá? O meu pai, ele é um vampirão. Ele é um duque. Ah, é? Prova! Vira vampiro aí pra eu ver. Tá bom. Foi você que pediu. E agora? Você acredita em mim? É um... É um... Tchau, tchau.